Os vizinhos ficam um fomentando a raiva do outro e comenta com uma pessoa desestruturada, de não, você vai deixar isso pra lá, vamos lá, eu ajudo, eu vou dar um pau junto com você, vou bater nesse indivíduo. Então o Necrim, tomando conhecimento dessa ocorrência de um desentendimento, de uma ameaça, ou de uma calúnia, ou de uma injura, o Necrim chama essas pessoas e conversa, e faz o que eu chamo de preventivo social da segurança pública. Faz aquela composição, explica, desarma o ânimo dessas pessoas. Faz uma negociação, renuncia ao direito de representar pela eventual lesão, renuncia ao direito de representar pelo dano, e faz aquela composição. Assinam esse termo, ele é encaminhado, a gente chama de termo de composição preliminar. Encaminha para o promotor, o promotor examina, o juiz homologa e está resolvido. Então é um preventivo social de segurança pública, é um núcleo especial criminal que nós pretendemos fazer com as lesões corporais dolosas, a lesão corporal culposa e os delitos de crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Não deixar que essas ameaças cresçam, porque uma ameaça mal resolvida, ela pode ser completada. Uma lesão corporal numa briga, se você não interceptar isso, na sequência pode se transformar num homicídio. Então é esse preventivo social que esse núcleo especial vai trazer aqui para a cidade de Sorocaba e depois eu tenho interesse também em expandir em todo o departamento. E será um trabalho automatizado? A partir do momento que o boletim de ocorrência for registrado, ele já vai para o Necrim ou é necessário dar queixa no Necrim, por exemplo? Não, você faz essa ocorrência no distrito, lá no terceiro, no segundo, no primeiro. Um crime de ameaça, seu vizinho chegou e falou, olha, você não vai durar 30 dias, até o final do mês você vai fazer sua passagem. Registrou essa ocorrência, você disse lá que é o seu vizinho, isso vai imediatamente para o Necrim. O policial do Necrim, o escrivão do Necrim, o delegado do Necrim vai intimar os dois e vai compor. Fala, escuta, o que aconteceu aqui? Vocês devem parar, vocês são vizinhos, o vizinho tem que ajudar o outro, você quer renunciar ao direito de representação aqui, vamos compor, cuide bem, o vizinho tem que ser amigo, um tem que proteger, porque tem que ter alguém para conciliar, porque se você concilia isso no sentido da justiça restaurativa ou no início do problema, você evita um mal maior. É a polícia conciliadora, é a polícia preventiva em termos social, evitar que o mal cresça. O quanto a gente vê de ocorrências de crime passional, principalmente homicídios, tentativas de homicídio que surgem de crimes passionais realmente? Verdade, oportuna a sua pergunta, eu até quando estou em preleção com meus policiais eu digo, tentativa de homicídio, tentativa de homicídio tem que ser investigado imediatamente, na hora de preferência, porque se você já tentou, pode ser que você queira consumar, então você tem que punir a tentativa rapidamente para que não se transforme num homicídio, isso na linha da investigação geral. Agora, trazendo para os delitos de menor potencial ofensivo, você imagina dois vizinhos que se desentendem, um dá um safanão no outro, faz ameaças graves, por causa de duas crianças que estavam brincando na rua, o filho de um e o filho do outro, ou um carro que foi mal estacionado, ou um som que está um pouquinho alto, ô meu, dá para baixar isso daí, eu vou dar tiro em você, vou estourar esses... e aquilo fomenta, e não para, eles não se falam mais, fica um olhando para o outro e aquilo vai crescendo, e até que um dia isso pode desencadear um mal grave, e se transformar na realidade. Então, é onde entra o Necrim, o Necrim entra para fazer essa composição e explicar, os senhores estão pelo caminho errado, a civilização não é por aí, o desentendimento das crianças não pode passar de uma brincadeira, vocês são adultos, parem com isso, parem de ficar ameaçando, dizendo que vai acontecer, porque a mão depois ele cai, bate a cabeça e morre, vão achar que você teve culpa, que foi você que deu o tropeção no pé dele, então, essa é a função desse núcleo especial criminal.